As merendeiras das escolas municipais de Capitão Leone das Marques estiveram na tarde desta sexta-feira reunidas juntamente com o prefeito de Capitão Maxwell Scapini, a secretária de Educação Francielle Hibner e o departamento jurídico do município para reivindicar um aumento salarial para a categoria de servidoras. A reunião foi convocada pela merendeira do Brasil Elisa Cecuti a fim de expor as dificuldades e importância do trabalho de todas as merendeiras do município. A principal demanda das merendeiras foi recebida pelo prefeito Maxwell, que se comprometeu a buscar, junto com o departamento jurídico, uma forma de valorizar ainda mais estes profissionais. Conforme o prefeito, esta classe, como as demais, é muito importante para o município, principalmente no que se diz respeito à alimentação e cuidado com as crianças, que são o futuro da nossa cidade. Investir na valorização destes profissionais é uma das principais demandas da administração municipal. Foi marcado pelas merendeiras através da Elisa Cecuti, ela já tinha pedido há alguns dias essa reunião e a gente sabe que também alguns vereadores já tinham pedido, mas respeito à Elisa, como ela já tinha pedido primeiro, então eu marquei junto com ela. Falei que é uma demanda que além do município, da prefeitura, também a Câmara de Vereadores já nos procurou para a gente estar vendo não só a questão das merendeiras, como também tem de outros cargos que a gente precisa fazer o estudo de cargos e careira, o plano de cargos e careira. Então nessa tarde foi discutido e elas levantaram as demandas e nós como município também se propusemos em estar levantando a viabilidade, é onde que a gente possa estar ajudando, porque é uma, não, que nem eu sempre falo assim, todas as profissões para mim são iguais, desde o zelador, desde o serviço de gerais até o médico, enfim, todas as profissões para nós todos são iguais, então os funcionários públicos para nós são todos iguais. Claro que cada classe vai estar reivindicando melhorias para a sua classe e entendendo que a gente tem que atender, a gente vai correr atrás, falei com o jurídico, falei com a nossa secretária Franciele, estava junto presente, com o nosso jurídico para ver qual, o que nós podemos estar olhando e fazendo para essas classes. Então nesse dia foi as merendeiras que vieram conversar com a gente, então eu vejo assim, é uma classe muito importante que também, não desmerecendo as outras, mas também são as pessoas que todo dia estão ligadas às nossas crianças. E uma das nossas políticas públicas é cuidar bem das nossas crianças, então nada mais justo, a gente também está valorizando esses profissionais que todos os dias, levanta o centro, trabalham bastante e talvez a remuneração que ganham não é suficiente pelo serviço que fazem, mas infelizmente isso foi através de concurso que teve no passado, então a gente com toda certeza, tendo legalidade, a gente podendo ajudar, pode ter certeza que a gente vai estar ajudando a classe delas e as outras também que vierem conversar junto com a gente, a gente vê a viabilidade para poder ajudar todos eles. A secretária de Educação de Capitão Leone das Marques, Francelle Ribner, falou sobre essa reunião que aconteceu em Capitão. A gente participou aqui juntamente com elas, elas fizeram esse pedido ao prefeito Maxwell para que fossem ouvidas em relação às suas reivindicações, reivindicações justas, porque de fato o trabalho que elas desenvolvem lá dentro do ambiente escolar, com todas as normativas que precisa ser seguido, toda a questão de segurança alimentar, porque afinal estamos alimentando 1.800 crianças na rede municipal de ensino, passa pelas mãos das nossas cozinheiras escolares, que estão sempre ali no dia a dia, no cuidado e no preparo para que esses alimentos levem, além da nutrição, mas também a segurança alimentar e nutricional para as nossas crianças. Então estive junto, participando, ouvindo o pedido delas, para que a gente faça agora um estudo da viabilidade de estar dando uma gratificação ou uma outra questão para estar melhorando o salário delas. Isso o jurídico ficou de analisar dentro do que é possível, dentro dos impactos que o município tem. Então a gente, após esse estudo, ficou de dar uma resposta para elas do que vai ser possível ou não de ser realizado. Fran descecou a importância dessa valorização para as merendeiras de capitão. Com certeza, elas estão com toda a razão de estarem buscando por essa valorização, pelo trabalho que desempenham. Como o prefeito mesmo disse, todas as profissões têm as suas demandas, mas algumas ali acabam fazendo além do que é o seu trabalho, e justo então que façam essas solicitações. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Gabriel Quevedo. O Jornal da Interativa, repórter Gabriel Quevedo.